Quem vai chegar no fim de semana? Ah, fim de semana normalmente chega a frente fria, né? É, o seu frio. É, frente fria, normalmente ela chega no fim de semana pra gente, né? É o seu frio, é o frio do Ricardo Garcia que tá comemorando por aqui. O frio vai chegar. E é importante a gente dizer isso aqui porque há a formação de uma frente fria chegando e um novo ciclone. E principalmente estados do sul do país, preocupados com essa informação, a gente viu o que aconteceu com o último ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul. E deixou ali algumas pessoas mortas, outras desabrigadas. Então, uma ventania enorme, reflexos dessa ventania aqui em São Paulo também, duas mortes em São Paulo. Mas pelo menos a informação que a gente tem da Climatempo, que sempre nos auxilia aqui quando o assunto é a previsão do tempo, é de que esse ciclone não vai ter um impacto no Brasil igual ao ciclone que aconteceu agora em julho, na segunda quinzena de julho. A gente tá falando de um ciclone extratropical que acontece no sul do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Mas o foco dessa vez é o litoral do Uruguai. Então, aqui no Brasil, não há a expectativa daquela ventania e de todas as consequências que a gente teve na semana passada. Mas a frente fria vem e vem com tudo. Em São Paulo, aqui onde nós estamos, a máxima, a temperatura máxima para o fim de semana, para o sábado, não deve ultrapassar os 19 graus. Capri, eu sei que para você 19 graus, temperatura amena, gostosa. Para mim, 19 graus é dormir no cobertor já enrolada na cama no edredom.